Escorro Com gorda cabaça Passa sede, mas não passa O jejum, jejum ar O sol Esquentar minha cabeça Diz Maria, eu não me esqueça Também me esquentar Com seus beijos, minha vida E o seu beijo da comida Que sobrou do jantar João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão, burbuja Deu Mãe, traz um vestido de chita Eu quero ficar bonita Bonita que nem um Mateu Tenha Tenha Paciência Minha gente Põe a seca e a enxente E o culpado Não sou eu Tchau 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 Tchau